O que está acontecendo ali? Vamos trabalhando? Chapaando os buracos que vão. Deus abençoe vocês. Trabalho não é fácil, não. Vou falar para vocês aí. Todo trabalho é digno, mas se você quer mudar de trabalho, você tem condição de mudar. Não estou falando assim em questão financeira não, mas você tem. Deus te deu esse poder de você mudar. Entendeu? Você pode ser o que você quiser. Não deixe que os outros limitam a você. Não deixe. Deus te deu o dom. Deus te deu tudo para você se erguer. E é tudo o que Ele fala. Vim para que todos tenham mudança. Que não pereçam. Ele veio para ajudar todo mundo, o povo que sofria, que era escravizado. Aquele que crê nele, será salvo. Então, você pode melhorar a sua vida. Porque eu melhorei a minha. E, graças a Deus, estou melhorando a cada dia a mais. Antes, eu também não me preocupava com nada. Eu fui ter moto, já com mais de 30 anos de idade. Eu não queria nada na minha vida. E ficava ouvindo os outros. Ah, o que estiver está bom. Não, não é assim, não. Você tem que lutar com aquilo que você quer. Não é uma opção. Uma opção tem uma coisa melhor para a sua vida e para a vida da sua família. Então, você pode mudar isso. Eu sou um exemplo. E agora, eu estou lutando de novo. Para melhorar mais ainda. É claro, já passei por situações difíceis. E não tem um pão para comer. Entendeu? Mais assim, arroz, feijão. Mas, já passei também. Não posso me contar isso, não. É muito triste. Mas, isso é uma adição para a gente aprender a vida, né? Hoje, graças a Deus, eu posso ajudar o próximo. Não é bonito você ter que ajudar o próximo? E ter que ser ajudado? Eu agradeço a todos que me ajudaram. Dando cesta básica. Isso é por culpa minha mesmo, entendeu? Aquela criança militante. Ah, rico é... O rico é abençoado. Negativo. O rico é abençoado. É tanto que Deus fala. E quando estiverem... Ricos... Eu não sei direito o que eu tenho que declarar para vocês. Quando sejais rico, não põe o seu amor ou o dinheiro. Que... Põe o amor no céu. Que... Que... Lá tem o seu galardão. Então, você pode ter a riqueza, mas não tem o amor ao dinheiro. Botar... Botar... O dinheiro, entendeu? Botar o dinheiro em primeiro lugar. Você não pode. Primeiramente, é Deus. Deus em primeiro lugar. Deus é tudo. Tudo que eu peço a Ele, graças a Deus, Ele me concede. Quando Ele me concede, é porque não é para mim. Eu aprendi isso. Eu aprendi. Esperai com paciência no Senhor. Confiai nele e tudo Ele fará. Então, eu vivi com aquela crença limitante, mas cobre, é muito suado. Isso aqui é tudo errado daí, ó. Daí, é... O amor é só para você não ficar rico. Entendeu? Principalmente os políticos, para ficar dependendo deles. Você pode te ajudar e para comprar votos. Quem não quer que você fique rico, é grande massa. Então, você pode. Tem um monte de vídeo de YouTube aí, ó. Com a Pombaça Prado. Tem um monte de... Será que é por aqui? Contando o caminho certo. Procurando Nova Viçosa, Vitória. Vitória do Rio de Janeiro, né? Vitória da Bahia, para lá. Vitória da Bahia, Vitória. Vitória da Bahia, Vitória. Então, você pode. Você tem que crescer. Então, o que você faz? Você estuda. É claro que você estuda aí. Ele ensina a serpinhão. Mas ele ajuda a alavancar. Para você conseguir fazer um curso. Que você quer. Você tem que ter um estudo. Agora. Se você está começando de baixo. Se você já está com dinheiro. Não quer que empreender. Entendeu? Somente vendas. O que mais é. Eu quero empreender. Empreendimento de 500 reais. De mil reais. Se você é bom de venda. Não adianta também. Você não gostar de venda e empreender. Você vai. Passar-se um pouco. Igual eu. Eu não sou bom de venda. Estou querendo empreender também de venda. Entendeu? Já vou ter os produtos para vender. Nossa falta anunciar. Agora vocês vão ver os produtos aí. Para vender. Bota minha loja virtual. Empreendimento. Então você cresça. Estuda. Aí você pode melhorar a sua vida. Vai galgando. Eu fiz isso. Ah. Para entrar naquele emprego lá. Preciso de quê? Mas primeiramente você chega no emprego. A ver se precisa pular outros empregos. Até chegar no que você quer. Né? É assim que funciona. Às vezes você vai direto naquele. Está bem. Igual. A minha vontade agora. Ainda meu sonho é ser motorista. De caminhão. Dirigindo aquele ali. É um carreteiro. Mas esse caminhãozinho daquele. Eu estou feliz. Aqui na moto. Já estou feliz. A moto também mata a vontade de viajar. Eu gosto de viajar. Desde que eu entrei. Viajando com. Com o meu tio. Me apaixonei. Me apaixonei pela estrada. Bem antes. Também estava moleque. Pegava bicicleta. Ficava nas estradas rodando. Não é perto de casa. Sem jeito. Apaixou pela estrada. Eu tirei a carteira. Eu tirei a carteira dele. Tem bastante tempo. Só que eu não fui atrás. Entendeu? Como eu já tenho outra profissão. Sempre eu tenho atrás. Então você se acomoda. Não pode. Mas no momento. Eu vou deixar quieto. Sem Deus. Eu vou comprar meu caminhão. Aí sim. Vamos ver aí. Então você galga. Estuda. Faz aquele curso que você quer. Aí você começa a melhorar. Essa condição de vida. Aí vai juntando dinheiro. Você tem que juntar também. Fazer economia. Eu faço mais economia. Todo mês é sagrado. E a economia. Então você tem que ter a economia. Juntar todo mês. Separar. Não é deixar sobrar não. Que não sobra não. Você tem que tirar. Tira uma parte todo mês também. Para doar. Entendeu? Porque tudo esse dinheiro. É de Deus. Ele que nos dá. De nada pertence a nós. Nós nascemos sem nada. E vamos sem nada. Então. Deus tem que cuidar bem. Dado as passagens lá. E os talentos. O outro foi. O outro matificou. O outro matificou. O talento. Aí deu o talento para o outro. O outro foi. Quadrificou. E vestiu lá. E o outro terrou. Estão aqui mestre. Do mesmo jeito que você me entregou. Eu te entreguei. E o outro matificou. E o outro matificou. Aí Deus não gostou nada. Jesus não gostou nada. Porque. Ele não fez render o dinheiro. Não o servo lá. Não fez render o dinheiro. Você tem que fazer esse dinheiro render. Não é pecado não. Está tudo na Bíblia. Porque. Deus sabe que. Bota cem reais hoje. Guarda ele. Em casa. Até na poupança. Não vale nada. Daqui cinco meses. Ou um mês. Pode ver que as coisas sobem tudo. Na Bíblia. Está tudo escrito ali. Não tem livro mais certo que a Bíblia. Com Cristo. É. Aí você pega aquela lá. Estuda. Faz o curso. Para entrar no emprego que eu estou. Precisa fazer um curso. Aí eu fiz. Graças a Deus. Já fiz outro curso. Além do que eu tenho. Entendeu? Olha esse curso que eu tenho. Eu ganho quinhentos. Quinhentos a mais. Eu trabalho na sua profissão. Agora eu estou esperando sair a vaga. É assim. Pode dar mole não. Aí depois se você quiser melhorar. Estuda mais. Se você soube fazer uma faculdade. Faz faculdade. Não deixa ninguém falar nada. Não. Se eu sou esse médico. Seja médico. Seja devagar. Seja devagar. Não vai pelos outros não. Não comenta para ninguém o seu sonho não. Sua vontade. Que eles destroem. Eles destroem essa vontade. Eu sou de você e Deus. Nessa viagem eu falei para ninguém. Só para minha esposa. E para meus amigos. Nem para os amigos lá que não fossem. Esté fica doido para vir. Mas não pode vir. Deu para isso eu falei. Não. Falei para um lá. Só para um que eu falei. Já convidei ele para vir. Podia vir. Deu para vir. E no grupo lá que eu tenho. O motor secreto. Porque a gente. Já tomou a viagem né. Já foi um galerão para cá já. Apenas que deu para acompanhar. Porque eles vieram na data diferente. Da minha. Então nós ia acompanhar. É isso aí. Olha o que eles animam. As pessoas aqui não querem nada. Querem ver só para eles se calhar. É muito perigoso. Olha o que é perigoso. Mas tem que ter ciência. Ficar em casa para ele parar. É perigoso. Pode cair. Escorregar. Que é para a perna. Entendeu? O furacão ali. Eu tenho que ficar em pé. Você paga a metade da onda. Pouquinho. Ainda vamos nós. Pediu a guarda. Está cheio de buraco. Mas é. Agora eu estou esperando. Sair a vaga. Olha o que eu estou na empresa. Seteiro faz três anos. Essa vaga desse curso que eu fiz. Ela tinha pegado o posto. Eu ia para lá. Só que ela perdeu o posto de serviço. Aí tem que dar o balerão embora. Eu tenho que pegar o rodão. Já estou rodando lá. Estou fazendo umas estudos aí. Você já tem que pedir quanta peça. De um quarto para outra. Tem que melhorar sua vida. Pessoal, 500 reais a mais na conta. O salário não sobe não. Como sobe é. É 2%. 1,5%. Quase 2% que sobe. Só que eu falo. Então você tem que estudar. Fazer isso. Fica também que perder essa direção. Porque. Não é chance de fechar de outro. Eu vou fechar. Então não deu. Sai numa boa. Não falta. Então na frente você pode precisar de novo. Entendeu? Uma coisa pra você ir na rua. É. Tem que ir. Tem que ir. Vai lá pra dar conta. Tem que fazer tudo bem. Agora é lei. Pode fazer. Tudo que fazer. Paciência. Conversa. Se ele varre, não dá uma vez só não. E é bonito você sair lá, é bonito as empresas que eu fichei, eu peço, negativamente as empresas que vem com o contrato, de um ano, dois anos, aí aperte, aí entra outra, e é isso aí, para ver se ela está subindo para outra, eles estão tendo pedra, já tem o pessoal dela novo, vamos nós, vamos a olhar agora, eu não baixei o GPS nessa parte aqui, só lá de Palau, força e diante, eu vou correr na contramão, mais perto, o meu costamento está me desligando um pouco, estou falando muito com vocês, esse carro aqui é uma duzentos, eu estou a cem, louco deus pessoal, estou com pressa, não estou não, não estou vendo para ver direito, quase uma cidade chegando aí, né? que porra, perigosa, rapaz, igual aquela de maca, eu não faço tudo igual, caralho, perto do canário, depois eu me tirei, aqui ó, o que que eu sofri uma vez com a minha esposa, carro subindo aqui, um monte de carro, como é que ultrapassa vindo de lá para cá, e não tem a terceira faixa, é ruim isso, né? eu vou desligar a câmera aqui, depois a gente volta, nossa aqui, a altura aqui ó, o carro se mata aqui ó, precisa sair de repente, até capota o carro, que perigo, sem funcionar de carro, você fica esperto, dá um salto grande! eu vou é ter mais hood eu vou wilde eu vou eu